Olá pessoas, tudo bom? Trazendo duas análises essa semana Uma do jogo mais novo de hoje aqui, ó Tartarugas Ninja, a Vingança do Destruidor O Chilling Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Esse jogo que a gente já estava esperando há algum tempo aqui Eu, o tio, que a gente já conhece a pegada do jogo Então era bem legal e hoje eu vou trazer uma análise bem maneira para vocês aqui Lembrando que dia 22 saiu o mapa novo do COD Falei live do mapa e na quinta-feira saiu a segunda análise Aí é de Jurassic World 1 e 2 São compiladinhas aí que eu não fiz, né? Eu já platinei o 1 e não fiz ainda na análise Bem, sem enrolação, bora lá falar de Tartarugas Ninja Pegando lá atrás os criadores de Tartarugas Ninja Dois caras que criaram uma história de um ET Que se eu falar o nome o YouTube vai achar que eu estou ofendendo alguém De tão ruim que era o nome daquilo lá Para conseguir destrear uma Tartarugas Ninja Tem um documentário aí na internet muito bom Se eu não me engano é pela Netflix Que é sensacional sobre a história desses caras Mas a gente vai deixar de lado aqui É sobre o jogo e não é sobre a história dos caras E nesse história toda aí que a gente foi criando Acabou vindo o primeiro jogo de Tartarugas Ninja Que tem inspiração para este jogo O nome que estou falando dos anteriores Que é Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time, né? Eu vou falar os nomes em português que é mais fácil Porque em inglês é Kine Mewtwo Ninja Turtles Aqui em português é Tartarugas Ninja Pronto, acabou E esse Tartarugas Ninja Turtles in Time Ele também deu inspiração a uma animação A animação que tem o mesmo design A mesma pegada e tudo mais Que você vê muito da inspiração A abertura das duas é a mesma Deste jogo também Então tem toda essa pegada De referência entre os dois Entre esse time ali de produções Tartarugas Ninja Turtles in Time Trazia uma pegada de beat'n'up Podendo jogar até de quatro jogadores Nos fliperamas O que era muito legal para a época E uma das ideias que funcionava Já que eram quatro tartarugas Quatro personagens Quatro jogadores Então era bem interessante Para a galera da época Juntar todos os amigos ali E jogar um flipper de Tartarugas Ninja O jogo tem uma história muito bacana E que serviu muito de inspiração para essa aqui E a animação também é incrível E eu não sei se tem uma versão Mais atual dela Mas eu acho que não Do que a gente falta Porque ela é realmente muito boa Além disso Teve inspiração dos três primeiros filmes Aquele lá que era a galera vestida de tacaruga E com mais referências aqui e ali Mas antes de a gente falar de Shredder Revenge A gente tem que falar de outro jogo Scott Pilgrim contra o Mundo Então só lá no Playstation 3 Ele fez escola e muitos jogos Beat'n'ups De lá pra cá Pegaram muita coisa dele Pra funcionar E esse jogo Pega tudo que tem Do Scott Pilgrim E melhora Então nós podemos Reviver os aliados E agora aparece Uma barrinha Pra mostrar quanto tempo Falta pra você reviver O aliado Evitando perder vida E ele recupera uma boa vida O que não acontecia lá no Scott Pilgrim Ataques combinados Você evoluiu Seu personagem Ele ganha novas habilidades Tudo isso Vindo do Scott Pilgrim Além de uma grande E boa interação No cenário A qualidade visual do jogo Também é muito boa Assim como o Scott Pilgrim E outra característica Que o Scott Pilgrim ganhou Que esse jogo também ganhou É a quantidade de personagens Teremos sete personagens jogáveis Durante o Shredder's Revenge Incluindo April O'Neil O Casey Jones Que é o cara Dos esportes E também O nosso mestre Splinter Pra quem não sabe O Casey Jones É uma paródia Ao mestre dos esportes Da DC Um personagem Super secundário Super qualquer coisa Que hoje em dia Já é mais conhecido Graças ao Justiça Jovem Mas na época Era um cara qualquer E aí ele é inspirado nesse Os personagens Tem interação De você Fazer uma animação Que é referência Pra cada um deles Eles tem falas Tem diálogos Durante as cutscenes Não tem É umas imagens Em stop motion Mas como jogou É um beat'n'up Então ele tem Só uma química Com o espectador O que é legal O jogo realmente Flui muito bem Cada personagem É muito diferente Do um do outro Os combos As animações E tudo mais São iguais Você aperta o botão Porém A velocidade que ele faz O jeito que ele faz Como funciona A ult De cada personagem E tudo mais O personagem que eu mais gostei De jogar Foi a April New Que é claramente Uma versão melhorada Da Ramona Lá Do Scott Pilgrim Que deixou o jogo O que deixou o jogo Muito charmoso O design Despersonais Está muito legal E tudo mais Uma coisa que o pessoal Reclamou Que eu vou reclamar Depois Ok Eu vou ter minhas Duas coisinhas Pra falar do jogo O que o pessoal reclamou É que a April É desnutrida Na verdade Desde a animação Lá Tirando a versão Que ela é infantil Que ela é criança A April Sempre foi uma mulher Nutrida Sei que vocês me entendem E ela também é porradeira Sempre foi Nas HQs ela é Na animação ela é A porradeira Então ela sempre foi A mina da treta E é um personagem Muito legal Muito gostável Porque ela tem Um carisma muito bom E a relação dela Com o Casey Jones É uma coisa bem Assim Que é muito bem construída Em qualquer mídia Que ela apareça Né Mas nas Trabalhos mais novos Mais infantis Ela tem um rolê Com o Donatello Que é algo assim Que pra mim Não compro Não compro Aqui não tem Porque é de uma animação Que não existe isso Então aqui é muito mais Fluida Né Então Mas ela tem No spritezinho Dela ali Ela é nutrida Mas nas cutscenes Não vai entender Por que né Qual que é a história Vingador Vingador Olha só Errei o desenho O destruidor Né Shredder Tá Espremedor Aí eles traduziram Pra destruidor Que ficou um nome legal É várias Várias piadas Aí Várias É clã do pé Por causa do demolidor Que tem o clã na mão Né Então Mil piadas Nessa bagaça E O destruidor agora Tá remontando O robô Do Crane O Crane é um alienígena Que ajuda o destruidor Pra quem não conhece Não sabe o que é E com a ajuda Dos seus capangas Né O B-Body Rocksteady Entre outros Que são Todos eles Sátiras A vilões E personagens De filmes Como tem um personagem Que tem uma capeta de mosca Que referência ao filme A mosca É mil referências Aí Tá Tem alguns personagens Que aparecem Que só tinham aparecido Nas HQs Mas faziam parte Dessa história Tem uns que só apareceram Nas animações Tem uns que só apareceram No jogo Tem o super destruidor Que tem o design Do filme lá Do filme 2 Então é bem maneiro Bem legal E ele Traz muitas referenciazinhas Aqui Tem todos os personagens Tem o Vernon Que é o chefe Da Da emissora Lá Tem todo mundo Ele rouba A tecnologia Pra poder reformar O robô Do Crane E usar esse robô Pra Controlar A estátua da liberdade E depois Derrotar As tartarugas Com isso O destruidor Tem uma Um ápice De grandeza Ele quer ser superior A todo mundo Esse é o grande Negócio dele E aí É só mais Pra você ter um propósito Mas a história é legal Tem os pot twists Ali no meio Ok Por ser um beat it up Ele flui muito bem Você consegue encaixar Muito bem os combos Você raramente Toma dano de graça Os chefes É só um pouco mais desafiadores As missões Você fica em cima Das pranchas Realmente são as missões Onde você vai Passar um pouco De aperto E Essas missões Assim Tem algum Você acaba tomando Mais dano Elas são um pouquinho Mais difíceis Não são tão Fáceis Eu senti falta De uma missão De você indo Pro fundo Como eu tinha No No Turtles in Time Mas Claramente o jogo Pode ter uma DLC Ele deixa muito em aberto O final do jogo O jogo Você pode zerar Com sete personagens diferentes Mas é só Fechar o último Uma luta lá E pronto Você não precisa ficar Jogando o jogo inteiro O modo arcade do jogo É diretão Você não escolhe fase Não tem secret Nem nada Você só vai Até o final Com dois créditos Do começo ao fim O jogo Beira O difícil Do absurdo Na versão difícil Mas Não tanto Ele não é injusto O que ajuda muito Para um beat'em up Ser gostável E ser divertido Para jogar Um dos maiores problemas Assim Que eu peguei Para mim O jogo Assim Alguns personagens Tipo o Master Splinter Ou o Rafael Ele tem um Time de combo Que é um pouquinho Complicado de acertar Ele é um pouquinho Demorado Um pouquinho mais lente Então você tem que ter noção De quando Quando você vai bater Quando você vai fazer as coisas No caso da April Não precisa Ela é extremamente rápida Então você sai Spamando combo Para a torta direita E alguns dash São um pouquinho Mais curtos Que outros Por causa do sprite Do personagem Que é para diferenciar O personagem Um do outro Então isso é uma mecânica De gameplay Mas se você der dash No momento certo Você não toma dano O que é muito bom Para um beat'em up Que faz falta Em outros beat'em ups Você tem uma forma De não receber dano Isso é muito bom E o outro problema Que eu falei Que o jogo tem É o tempo De duração dele É um beat'em up Não é para ser Muito longo Mesmo Mas eu senti falta De Já que tem colecionáveis Uma fase extra Secreta Alguma coisa assim Ou um modo Diferente Para Alguma fase Mais diferenciadinha E tal Coisas que por exemplo Tem no Scott Pilgrim Para quem não sabe Existe boy secreto No Scott Pilgrim Então aqui não tem Aqui não tem isso Eu achei Assim Uma coisa Que é mais Crítica Do que Sabe Atrapalha o gameplay Eu dou uma nota 9 Nesse jogo Realmente um jogo Muito legal Nostálgico E bem evoluído Você tem a nostalgia Mas ainda tem a qualidade Do jogo Feito nos dias atuais Ele pega tudo Que eu gosto Em Scott Pilgrim Melhora Fazendo um jogo Ainda melhor Do que o Scott Pilgrim Foi E muito mais Divertido Beleza Então é isso Eu vou ficando Por aqui Não esqueça de deixar o like Compartilhar o vídeo Essa semana Eu vou ver Que eu vou trazer Para vocês Porque a gente terminou Joana Dark E o Shining Force Eu estou tendo que Fazer do zero Porque Para treinar lá Eu vou explicar No vídeo que eu vou Trazer de volta Shining Force Como é que faz Para treinar E Tactic Zog Eu estou treinando Para quem viu Live do Tactic Zog Sabe que Nossa Que saco Para poder upar aquilo lá Eu estou tentando Trazer Então essa semana Eu vou trazer Alguma gameplay Tal Que já está gravada Então é só um repost Vem reclamar depois E Depois desse repost A gente volta A programação Normal Falou Valeu Até mais Fui Fui Bola Fui 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 A CIDADE NO BRASIL